Para passar o tempo, a roupa está com a reclamar a carretera na Rondô de Aeropuerto Flamingo. Está aqui, mirando a situação de cair na tanto para renta como para sair da mal estado. Linha que te indica quantos correm para anos não te pintar. Diferente buraco ribe a caminha de entrada e recentemente a caminha de salida na parte de Pabouro de Aeropuerto a cria algum buraco com a causa do pedaio na veículo de visitantes. Está bom passar para quem está responsável para a situação aqui, mirando para a chegada de um turista, um país me perdona uma boa impressão. E se mirar a consideração de Rondô de Aeropuerto está, está aqui seguro, não está uma boa impressão para os turistas na Cuta Llega-Boneiro. Para as notícias da TV, a reportagem Giovanni Reisberto.